Mas de onde é que veio o samba, seu doutor perguntou Veio do Rio de Janeiro, ou Salvador Eu respondi num contrapé, vou lhe dizer de onde é que é Foi dos quadrinhos de uma mulher que veio o samba Mas sempre ouvi dizer que o samba, seu doutor insistiu Veio da África direto pro Brasil Eu resolvi dar nome aos bois, Brasil e África amaram-se os dois Do casamento é que depois nasceu o samba Mas quem pergunta é porque nunca vai saber Tem que sentir pra compreender Samba tanto faz, de onde é que vem Que tá no sangue, tá no gem E tá em quem gosta de samba Mas de onde é que veio o samba, seu doutor perguntou Veio do Rio de Janeiro, ou Salvador Eu respondi num contrapé, vou lhe dizer de onde é que é Foi dos quadrinhos de uma mulher que veio o samba Mas sempre ouvi dizer que o samba, seu doutor insistiu Veio da África direto pro Brasil Eu resolvi dar nome aos bois, Brasil e África amaram-se os dois Do casamento é que depois nasceu o samba Mas quem pergunta é porque nunca vai saber Tem que sentir pra compreender Samba tanto faz, de onde é que vem Que tá no sangue, tá no gem E tá em quem gosta de samba Samba tanto faz, de onde é que vem Que tá no sangue, tá no sangue, tá no gem E tá em quem gosta de samba Samba tanto faz, de onde é que vem Que tá no sangue, tá no sangue, tá no gem E tá em quem gosta de samba De samba, de samba, de samba De samba, de samba, de samba Legenda Adriana Zanotto